A polícia militar de Picos, durante rondas na cidade, suspeitou de dois homens que transitavam em uma motocicleta de Coazul. E no momento da abordagem, o garupa jogou um objeto dentro da mata, na PI que liga Picos à Bocaína. Eram três pacotes de maconha com aproximadamente 62 gramas. Os acusados confessaram que compraram pelo valor de 250 reais e que dividiriam a droga em pacotes menores para comercializar. A dupla foi presa pelo crime de tráfico de drogas. A polícia militar está atenta ao movimento das pessoas e quando nós encontramos pessoas em atitude suspeita, a gente vai fazer a abordagem. Dessa vez não foi diferente, quando a força tática estava em ronda rotineira ali no bairro Ipoeira, nas proximidades do bar, o Mangueirão, percebeu que duas pessoas em uma moto, em atitude suspeita, iriam trafegando no sentido Picos à Bocaína. Foram conduzidos para a central de flagrante, onde foram autuados por poste de droga. Foram conduzidos para a central de flagrante, onde foram autuados por poste de droga, Foram conduzidos para a central de flagrante, onde foram autuados por poste de droga. Obrigado.